Produção e mixagens do Balde Sacana, eventos para todo o Brasil E aí seus baldes, beleza? Esse é o Trick Mega, um quadro de horóscopo aqui do canal Balde Sacana no YouTube Leonino Então você é dessa forma, né? Seu Leonino Nesse vídeo a gente vai ver o lado negro de leão Ou seja, o lado mau de leão E antes de você vir me retear aqui Quero falar que tudo que eu falar aqui não é da boca pra fora Eu não tô inventando nada Apenas pesquisei pra valer pra chegar a essa conclusão desse vídeo E não irei pegar maneiro porque o intuito do vídeo é mostrar o lado negro de leão Tá preparada pra ver o lado negro do seu signo de leão? Se não tiver preparada, dá tempo de fechar o vídeo agora Agora, são vídeos todos os dias, diversas quadras, quase toda hora aqui no canal Então pra não perder nenhum tipo de vídeo como esse Inscreva-se E aí? Se preparou? Tá decidida? Vai assistir? Beleza? Então deixa o like já para fortalecer Sem mais enrolação Vamos lá Trim, 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 Mega, Três, na sequência Lado negro de leão Leão é o líder É o rei É o brilho Gostou, né? Agora que a bagaceira vai acontecer Mas é inseguro Precisa de adônomos e mimos Senão sua autoestima é como de uma ameba na quaresma Quer levantar um leonino? É simples Elogie Finge que a opinião dele é suprema O que sem ele, sua vida seria uma vida vulgar e miserável Típica de personagem secundário de novelas do SBT Quer derrubá-lo? Mais fácil ainda Ignore Ria dele Ria da cara dele De suas roupas e modos exagerados Não aceite sua verdade pronta E você verá este felino louco chorando pelas selvas da vida Leão é bem generoso Sempre dá um bom presente E mesmo quando é pobre, lascado Ele se destaca pelo bom gosto e pela ambição Ele sempre será junto com seu irmãozinho Taurino Aquele que venderá as garrafas velhas do quintal Para comprar uma linda camiseta para ir para o baile de escola Enquanto seu irmãozinho Taurino guardará todo o dinheiro Leão quando decide conquistar algo ou alguém É um inferno Porque realmente ele consegue Mas da seguinte forma Ele te cerca Ele te segue Ele te perturba Sabe aquele magrelo galanteador Que te liga toda hora E que se acha? Esse com certeza é um leão nino Aí você Só de raiva, de cansaço e curiosidade Você cede por um pouquinho E descobre que o beijo dele é bom Que ele é carinhoso E quando você percebe Já é toda dele Leão é ciumento Dramático E cheio de barraco E cuidado com as amantes leoninas Elas de alguma forma conseguem se tornar As primeiras damas Até porque não suporta a hipótese de ser a segunda opção As leoninas são rainhas de tudo O problema é que servir será sempre um súdito Porque são bravas, gastadeiras e querem atenção o tempo inteiro São manhosas Adoro criar um conflito só para o final ganhar no debate Mas em geral são fiéis, dedicadas e muito fogosas São egoístas Podem desequilibrar os parceiros com ciúmes e exigência Mas no geral esse signo quando está equilibrado Ou seja, no comando de tudo É cheio de vida, calor e humor Tem ambição, trabalham bem e sim Querem ser reconhecidas Amo aparecer Amo o destaque Querem ser o palco da vida Não existe muitos leoninos por aí Até porque na realeza não se acha em qualquer esquina por aí Uma empresa sobe de encargo rápidos E no refeitório sempre estão ao lado da chefia E mesmo se for mecânico Com a roupa toda suja de graxo, lascado e febendo O cabelo está impecável Todo leão tem uma relação forte com o cabelo Querendo ser o rei da cocada preta E aí E aí E aí